E aí, galerinha! Beleza? É que eu moro mais uma vez! E hoje eu vou assistir a mais um vídeo bizarro. Cês sabem, eu tô pedindo muito pra que vocês comecem a me mandar vídeos bizarros, vídeos aleatórios. Vídeos que vão deixar a minha mente mais confusa do que ela é. E me pediram pra ver mais um compilado de com candidatos engraçados das eleições de 2016. Vamos lá, né? Um, dois, três. Sou o Gordinho Palmeguense. Vote consciente. Essa é a do... Do Cuciello. Essa é a do... Ah, eu vi esse galo cego já. Eu vi esse galo cego. Quero 10 mil votos pra comprar uma Hornet e um Honda Civic. Mas o que der pra fazer, nós iremos fazer. Efraim, 25780, com Fábio Sato, 23. Fabete, boca de motor. 20,024. Botou, votou. Eu sou linda, absoluta. Eu sou Ivonete. Vote 22 mil. Ivonete. E Pedro Cobo, 10. Para prefeito. Que bosta, mano. A magistão e a administração nos mostraram como o país pode ficar pior. Em Chapecó a gente mostra como ficar melhor o tempo todo. Eu tenho projeto, cultura, tenho conhecimento, não tenho medo de enfrentar o desafio. Sou pau pra toda obra e pela minha cidade na porrada. Quero fazer parte do time que faz Chapecó cada vez melhor. Sou carioca do Rio de Janeiro, mas Chapecó é minha cidade maravilhosa. Por isso, vote Madonna Gostosa, 40-069. Agnello, o número 3100. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim, vote em mim. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim. Meu nome é Agnello, o número 3100. 3100. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim, vote em mim. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Agnello, com o número 3100. 3100. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim, 3100. Olá, São Bento, eu sou o Diva Brasil, quero o seu voto para revolucionar na Câmara Municipal. Vote Diva Brasil, 35 mil. Diva Brasil não promete, Diva dá. Oi, Campinas, sou Rafa Fá, candidato a vereador, 45 sem. Não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafa Fá, ele não promete, ele dá. Meu prefeito é Romero, 45. Peraí, isso é o Hulk dançando? Mano, que edição tosca do caralho, véi. Hum, é que é muito bom. Coragem, muito bom. Lima da Viola, 13678, é nóis! Quero trabalhar pra Varginha, pela saúde, pela edificação. Esse Lima da Viola é aquilo que o Whindersson falou. E esse Valdir do Cemitério também. Seus políticos ordinários, ladrão do dinheiro em defesa do povo. Vocês não vão me encarar. Pode apostar, Londrina! Assalamu alaikum, Habib. Estejam como Deus, amigos. Gabriel, homem do camelo, 11,130. Ah, eu acho que esse V também. Acho que esse V também. Peraí. Não. Não, mano. João do Biscoito, o seu número já sei. 15, 6, 7, 8, eu voto outra vez. Pessoal, eu gostaria de falar um negócio pra vocês. Eu estou aqui com o Bubu. Esse menino aqui, ele quer ser vereador. Estou pedindo voto seu pra você votar nele. Se você não votar nele, eu estou pensando que eu vou... Vote no Bubu. Oh, nininho lindo! São seus olhos. 22, 22, 22. Tá me achando feio? Feio mesmo é corrupção. Feio mesmo é vender o seu voto. Vamos fazer bonito. Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha. O vereador que não tem medo de falar a verdade. Juntos, vamos varrer a corrupção de Imperatriz. Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha. Meus amigos, eu peço o seu voto pra votar Zé Filho da Farinha Bentorradinha. Sendo guerreira, com garra e coragem, quer ver preconceitos para me tornar a Gretchen. Agora peço o seu voto de confiança pra que Tami faça a diferença nessa política. Comigo, você não será mais invisível. É a segunda propaganda do Tami que eu vejo. Sou o Bin Laden de Diadema. Candidata a vereador... Esse Bin Laden eu já vi. Meu número é 12 103. 12 103. Ou a gente muda ou explode o Diadema. Vote no Bin Laden. Olá, sou Cabelo. Cabelo. Sou morador de Diadema. Há 40 anos. Sou ambulante aqui na região do centro. Cabelo. E quero trabalhar para ajudar a nossa cidade. Inveja desse cabelo. Conto com o seu voto. Que inveja desse cabelo. Para vereador. Vote cabelo. Ah, som, teste, um dois, um dois. Ei, salve manos e minas. Pra fazer uma política cultural de verdade, DJ Elcinho. 12, 12, 5 PDT sem maquiagem. 12, 12, 5 PDT sem maquiagem. Outros vão vir na minha porta bater. Voto João do Biscoito eu vou dizer. Todos saberão. Vou votar no João. Quero ver esse refrão agora. Quero ver esse refrão agora. 15, 6, 7, 8. João do Biscoito eu vou votar. 15, 6, 7, 8. João do Biscoito eu vou votar. Pois ele fez e vai fazer muito mais. 15, 6, 7, 8. O vereador que cuida até dos animais. Vou ficar calado. Vou ficar calado depois dessa música. Vou ficar calado. Conheci mais uns candidatos. Relembrei de alguns candidatos também que eu vi no primeiro vídeo. Mas, mano, essa música do João do Biscoito, mano. Ai, essa música do João do Biscoito, velho. Pelo amor de Deus. Hawking. Pelo amor de Deus. Faz uma lavagem cerebral em mim, por favor. Para eu esquecer essa música. Porque, nossa. Nossa. E aquela parada ali. Aquela música daquele prefeito que era número 15. Que tinha Hulk dançando. Tinha até o Edu fazendo a porra do movimento da pilada, mano. Qual? Por que que a pessoa faz isso? Por que que a pessoa acha que usando isso vai conseguir voto? Por que? Me explica, me explica. Me diz aí. Por que que alguém vai achar que vai conseguir voto? Bom, galerinha. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, meus éxitos. Não se esqueça também que as sugestões de vídeos tem que ser enviadas pelos comentários do YouTube ou pelo Twitter, beleza? Também quero pedir para vocês não se esquecerem de clicar no sininho aí. Para vocês receberem a notificação de todos os vídeos que vão sair aqui nesse canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha reação. Thank you! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!